Música Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração E me derramar aos Teus pés Pai, eu quero te amar, Senhor, e te adorar como eu que sou E te reter, glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quando Deus vier e me derrubar Firmado em Ti eu estarei Pois Tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver Me falho no monte, adorarei A Ti eu canto glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, preciso do Teu olhar Ouvir as partidas do Teu coração Me esconder nos Teus braços Ouvir as partidas do Teu coração Ouvir as partidas do Teu coração E não importa onde estiver A Ti eu canto glória e aleluia A Ti eu canto glória e aleluia 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 Aleluia